Música A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma audiência pública em pauta a mobilidade urbana e a integração dos principais sistemas viários da Grande Florianópolis. O assunto é antigo e outras reuniões já aconteceram para debater o tema. O empreendimento contará com 50 quilômetros de vias públicas, quatro túneis duplos, obras especiais como pontes e trevos. O investimento previsto é de mais de 3 bilhões de reais. O presidente da comissão, o deputado João Amin, abriu a reunião e passou os trabalhos para a deputada Luciane Carminati. A bancada do PT solicitou o debate. Participaram várias autoridades, algumas de forma virtual, e todas foram unânimes em relatar a importância da obra para a mobilidade da Grande Florianópolis e a integração dos sistemas. Algumas pessoas da comunidade da Avenida São Cristóvão, no Alto Aririu, em Palhoça, vieram acompanhar a reunião. Nós vamos ficar com um bairro em torno de mais de 5 mil habitantes, muito mais, isso é por baixo que eu estou botando, segregados, isolados de tudo, tanto de acesso a postos de saúde, a farmácias, ao restante do comércio. E um outro comércio, mais 50 comércios que estão nesse pedaço, que vai ficar isolado, vai fechar suas portas, porque não vai ter mais trânsito. O representante da NTT, Gilmar Cardoso, falou sobre a obra, o impacto para o orçamento e a importância da integração. Mesma opinião do prefeito de Ibiguaçu, Salmir Silva, que ressaltou ainda a importância de trabalhar de forma planejada. Nós não podemos continuar resolvendo o problema de um município, criando um problema no município vizinho, como foi comentado, inclusive. Então, o que a gente precisa é que esses assuntos, eles efetivamente saiam do papel, e que a gente possa evoluir como região, como um todo, trazendo qualidade de vida, trazendo mobilidade para toda a população que aqui reside, que aqui visita, que aqui faz parte do seu dia a dia, do seu trabalho. Foram quase duas horas de debate. Ao final da reunião, ficou decidido com os participantes que até o dia 15 de março será realizado um fórum organizado pela Comissão de Transportes. A ideia é criar um grupo de trabalho para debater todos os projetos relacionados à execução dessa obra. Quem transita nessa região da grande Florianópolis, que convive com a necessidade da integração dos vários modais, tanto o transporte coletivo, como as vias federais, estaduais e o debate do transporte marítimo, é fundamental que os governos conversem, para que, de fato, se coloquem os projetos todos na mesa e se comece uma nova fase a partir desta audiência. De alguma forma aqui não passa.